Oi, Diogo Faro, senhores e senhores. Puxa-me cá. Olá, Diogo. Olá. Eu vou-te cumprir. Ei, o que é isso? Não, espera, isso era o que eu ia... Ok, exato, não sei o senhor. Então, espera, deixa-me primeiro, Diogo Faro. Olá. Você já o conhece? Qual? Já cá vieste algumas vezes, não é? O que tu vais dizer não tem graça? Espera, não é graça. Eu simplesmente decrime que tu és igualzinho ao Simão Sabrosa. Verdade ou mentira? Verdade, amém. Não, não, não. Olha lá. Não é? Não é? Ei, eu venho aqui fazer chamado Simão e Gustavo Santos, fomos já embora. Gustavo Santos, não. Não, não, Simão Sabrosa. Depois fomos já embora. Não ligues ao Garrido. Simão, é o Simão. Simão. Eu sou bem bonito. Não, és parecidas. Não sou nada. Não, está bem, pronto, ok. Faz como entenderes, agora já disse em televisão. Ainda não, ainda hoje eu me fico aqui e disse, pá, assim que vou ao Coro do Circuito, sou bem tratado. Era, era. Ah, bora. Há aguita, não há aguita. Não? Então, pronto. Paciência. Vá, pergunte-lá o que é que queres perguntar. Então vá, ó Diogo, diz-me lá porque é que tens um novo, não é novo, é a segunda temporada do Isto, não é bem tal o show, não é? Sim, mas são sempre novos, mais ou menos. Claro, claro. Olha já, agora ia-te perguntar o que é que tem diferente esta temporada. Para já, varia sempre, de temporada para temporada e de sessão para sessão em cada temporada, variam sempre os convidados. Sim. Eu tento variar os textos. Eu acho que nem sempre é fácil de escrever em stand-up, como tu sabes, de uma semana para a outra. Sim. É complicado, é estar a escrever 15 ou 20 minutos novos. Porque tu fazes stand-up, começas sempre o talk show com o Nolte. Sim, eu estou sensivelmente o talk show começou já há um ano, mas eu fiz uma versão no Vila Areia, depois fiz no Femmes e o Marfest, mas com um espaço enorme, com projeção, secretárias, fá, banda. E aqui adaptei o conceito ao espaço do Rádio Hotel, que é um espaço muito mais pequeno, limitado, mais intimista. Eu tenho só cadeiras e um palcozinho. Então começo sim com stand-up, depois tenho um convidado de stand-up, sempre bom, pode não ser conhecido pelo que em geral, mas são sempre bons. Sei que vais ter o Juan Pereira nesta edição, não é? Já tive, já tive o nosso amigo Juan, que foi muito bom. Agora vou ter o João Pereira e o Nuno Mesquita, também já atuares com o Nuno Mesquita. Já sim, senhora, ele é muito engraçado. Muito engraçado. Depois vou entrevistar o Sinal de Cordas, um registro diferente, o pessoal que está habituado a fazer stand-up, acho que vai ser giro apertar com ele. E depois o Franco Bastos, dispensa a apresentação e põe sempre o pessoal a rir. E o David Pessoa, que é um músico ótimo, conhecido, era muito conhecido como Marrocan e tocava em muitas coisas. Ah, então existe sempre atuações, não é? Não só a tua, como também dos convidados. Uma entrevista, convidados de stand-up e música, sempre. Depois vai variando os convidados. Sabes que eu tinha uma pergunta perfeita para iniciar, que era, porquê que isto não é bem um talk show? Com essa é que me apanhaste. Sim, mas como eu já expliquei, que era isto de não ser um talk show inteiro, com banda e com não sei o quê, é uma adaptação que não é bem um talk show, é um mini talk show. Não, é um mini talk show, porque tem sensivelmente quanto tempo, sensivelmente. Ai, tu estás imparável, ó Rita. O meu de hoje, não é? Sim, mal sabrosa, não é bem um talk show. Com as outras, está bem, depois um dia, quando tiveres mais graça, eu convido, fizes lá atuar. Então vá, Chio. Vais lá atuar. Então vá, opa. Vais lá atuar, ou tencionas levar este programa, este espetáculo. Nunca fui abordado por alguém que mande e tenha dinheiro para me pôr... Tejas-vos convidado, por ir lá. Pois. De mandar um convite. Ou seja, o pessoal daqui, podem convidar os vossos chefes todos e não sei o quê, ou de outros canais que interessam. Sim, gostava imenso, gostava imenso. Acima de tudo, precisava ter um talk show, assim, em televisão, com a liberdade que eu tenho ao vivo. Para fazer... Ao vivo. E que posso dizer as coisas que eu quiser, da maneira que eu quiser, ter as convidados que eu quiser. Mas imagina, se te propusessem... Sem condicionantes. Se te propusessem, olha, podemos fazer este programa em televisão, mas não podes dizer as neiras. Isso não era um grande problema. É pá, se não pudesse dizer nenhuma, era chato. Dava para pôr um pi. Aceitavas? É pá, depende. Um pi por si, até porque dava para fazer brincadeira. Sim, dá para aceitar, claro. Ah, agora não vou recusar um talk show porque eu não posso dizer merda ao vivo, ao indireto. Shhh. Ai, pronto. Ai, não, aqui pode-se dizer, acho. Essa é... Essa pode, não pode? Essa, sim. Pode? Pode? Não, mas que isso não. Mas eu também, eu não sou um gasto de muitos palavras mesmo a atuar, não sei o quê. És Lisboa, não é? O que é que isso é? Ah, desculpem, foi uma... O que é que isso é? Mandei uma pizza. Não foi. O que é que isso é? Não, pá, estou brincando. Estou brincando, as pessoas aqui são mais educadas. O que é que... Não é? São um bocadinho mais educadas. São temas mais clássicos, não sei o quê. Lá no norte é tudo muito mais... Vem, que... Só se calhar podia fazer um talk show para lá. Por acaso, por exemplo. Porque aí dizia tudo à vontade. Mas tu já andaste pelo país a fazer o... Isto não é bem talk show? Não, não. Já atuei em vários sítios do país, mas sempre como stand-up. Só fazer stand-up. Mas gostava muito, gostava muito. Mas isto é giro. Em Lisboa já tenho um certo público. Mas quer dizer, eu não sou um fronte-baixo, sou um sítio que vai qualquer sítio do país e enche um teatro, não é? Estou a trabalhar nas coisas e espero... Mas tu és bom mexer-te. Sim. Danças Kizomba, faz ao luto. Danças Kizomba e faz ao luto. Danças Kizomba. Simão. Simão. O Simão dança. Não, odeio que me chamem Simão. Dei Kizomba. Mas pera, já fizeram isso? Já tinham dito isso? Já, já. A sério? Sim. Vês, Edvore. O Edvore disse, ah, não é nada parecido. Não é, não é o quê? Obrigado. Se é um ganho ou um gajo que respeita o meu trabalho, é um gajo que respeita a minha pessoa e não vai chamar-se não. Mas, no entanto, és parecido, és parecido. Já me disseram várias vezes e postaste no meu celular. Olha, diz-me uma coisa, achas que é muito diferente um convidado do teu talco show, de um convidado de televisão? Ou seja, é muito diferente ser ao vivo e na televisão? As pessoas sentem mais pressão para se entretenham em um público? Não. Tu escolhes? Sim. E além disso, as minhas entrevistas, eu ouviso logo os convidados, que não têm nada de sério. Eu não vou perguntar ao Cinello, já tive lá a Pipoca Mais Doce agora há pouco tempo, já tive a Maia... O que eu ia dizer é que são homens, é só homens, rapaz, assim não farturas. Desta vez, eu também não quero farturar com os convidados. Já tive lá a Maia, por exemplo. Pois foi, eu lembro. A Pipoca Mais Doce. Lembro, por causa não fui. Eu ouviso logo os convidados que não vou fazer nenhuma pergunta séria. Eu não quero saber da carreira deles, não quero saber se estão a escrever um livro. Um minuto, faço só perguntas. É que sei que as pessoas vão rir e que vamos avacalhar ali um bocadinho. Vostas avacalhar. Acho que isso é muito mais graça do que ser só mais uma entrevista normal em que as pessoas são habituadas. Olha, e diz-me uma coisa. E vai estar dia 19, não é? 19 de Março. Pô. Já esta semana, esta quinta-feira. E depois acaba? Depois acaba? Para sempre! Não. Não. Quer dizer, não sei. Não tens mais datas? Se o Rádio Hotel me convidar, sim que sim. Mas agora não tenho nada marcado. Combinámos estes quatro. E tenho que ler bem porque tem sempre mais de 100 pessoas. Isso é bom. Enches, não é? Sim, sim, sim. Está bem bom a ir. Ainda sabes que não te fui ver e já... Foi um escândalo. Olha, estive de falar com a Inês há bocado. E ela vai, por isso fala com ela. Está bem. Os bilhetes já estão a escutar. A escutar, não. Estou a exagerar, mas... As pessoas dizem sempre isso para ir bem rápido. Eu só digo quando estão a escutar, quando estão mesmo a escutar. Estão mesmo a escutar. Mas estão a sair bem porque já vendemos para aí... 25, 100. E ainda nem sequer lançou o cartaz no Facebook. Só uma cidade que já viram o cartaz. Ah! O cartaz está no Facebook em que tu estás nu. Bela sessão fotográfica, não é? Em que estou nu? Sim, o cartaz do... Ah, isso há um que está lá no Rádio Hotel. Sim, sim, no Rádio Hotel. Estás nu em... Em esquiz, não é? Sim. Está absolutamente incrível esse cartaz, por acaso. Olha, e para seguirem o teu trabalho, podemos ir ao Facebook, não é? Também, por sensivelmente idiota, Diogo Faro, adicionar amigo ou seguido. Podem ter a minha casa, se forem giras, tudo. Respondes às fãs. Sempre. Pronto, muito bem. Malta, dia 19 de Março, não percam. Isto não é bem um talk show. Uma salva de palmas. Grande Simão, grande Simão. 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 Para com isso. Para com isso. Vamos embora então. Olha, então vá. Beijinho. Beijinho. Obrigado. Boa sorte. Tchau.